A negociação está andando até semana que vem, alguma novidade pode pintar, mas ele falou também sobre a entrada do São Paulo na negociação. O São Paulo também quer o zagueiro paraguaio. Vamos escutá-lo. É triste um clube desse tamanho. O São Paulo é um clube não grande, como o Corinthians é um clube grande também. Mas tentar fazer esse tipo de negociação, onde já sabendo, pelo clube e por nós, já estaria praticamente tudo concretizado. Bom, ontem o jogo terminou 9h30 da noite, hoje 9h30 da manhã, todo mundo aqui treinando, só 12 horas de diferença, mas só os reservas ficaram aqui debaixo do sol. Titulares na academia, porque a partir de agora o Corinthians está de folga até segunda-feira à tarde para poder curtir o carnaval. importante. Tite mandou mensagem para todos os jogadores pedindo, para que eles se cuidem, cuidem principalmente do corpo neste carnaval 2016, meu amigo Ivan Morel. Um abraço.